Galera, bom dia. A gente tá aqui no Ferro Velho procurando um material. Não gosta de ferro velho? Aqui, quadro de comando elétrico. Uns disjuntores aqui, ó. Gigante. Deixa eu pôr o óculos aqui. É, eu já vi. O disjuntor Sims. 300 amperes. É pesada. Aqui outros da Sims, menores. Deve ser de 200 amperes. Nossa, muito resistente. Galera, esse ferro velho aqui, ele fica na rua Fernão Cardi. Aqui na Zona Norte do Rio. Pra quem é do Rio. Nos fundos do Norte Shopping. Bairro Engenho de Dentro. Uma prensa hidráulica deles aí, dos meninos. Os caminhões aí. Levar os entulhos. E aqui, muito cabo. Vou mostrar um cabo de cobre aqui pra vocês. Olha esse cabo aqui. Cabo blindado. Biolo de cobre puro. Deve ser aqueles cabos subterrâneos. O garoto tá aqui pintando esse. Tava onde essa bandeira? Tava aqui. Aí, galera. Bandeirão do Brasil. Linda e maravilhosa. Tem que tremular no alto, né, galera? E o Jorge mais cedo tava gritando. Não vou falar o nome. Não pode falar aqui. Se falar, tem que falar pi... Não pode. Jorge, palavra do dia. Pra galera. Palavra do dia, aproveitando as Olimpíadas. A música da Anitta, cara. Tira isso aí, vai dar pi, vai dar problema lá no nosso negócio. Ah, é pi na música da Anitta, galera. É pi na Anitta. Caraca. Palavra do dia. Construa alguma coisa com solidez. Não queira as coisas rápido. Os atletas das Olimpíadas treinam anos pra baixar um segundo. Fique ligado. Isso aí, galera. Então, galera. Aqui é isso aí. Ferro Velho. Tem muita gente que gosta. Um abraço ao Passarote aí, ó. Passarote que já teve no Rio de Janeiro. Passarote que só... Só anda em ferro velho e... Torando no meio, né? Que nem ele disse. Aí, ó. Telha, sanduíche. A gente vai precisando de telha, sanduíche aqui de 7 metros, 7 por 1. Tem bastante coisa. Ó. Bastante coisa, galera. E não podemos cansar de ver essa bandeira linda e maravilhosa. Verde, amarelo, azul e branco. Lindo e maravilhoso. E o Jorge também. Lindo e maravilhoso. E mentiroso, e mentiroso. Eu não sei o que é isso aqui, mas... Tem uns motorzões aqui. Isso aí é... Ah, tá. Ó, injeção pra Covid agora, nova. Injeção pra Covid, ó. Ó o tamanho da bicha. Tá camisera, viu? Essa aí é a brasileira. Aí, galera. Eu não sei o que é isso aqui, não. Esse é um motor gigante. Aí, galera. Outra parte aqui. Aqui é onde a galera faz os cortes do material deles, ó. São ferramentas deles. Mostra esse perfil aqui, velho. Olha as perfis brabos aqui, ó. Os perfis brabaços. Aqui, pra quem gosta de serralheria, cara, é o mundo. Ó, tem um 90-30 aqui, ó. Lindo. Na parede 14. Tá aparecendo sendo a parede 14, ó. Mais alguma coisa aqui. Tem um tubo galvanizado aqui inteiro. Lindo. Da qualidade tubo. Da parede 14 também. Uma dessas peças aqui, galera. É... É... Tudo na parede 14, 50-50 e o 30-30. Resistente. Quem quiser, só vem aqui no ferro velho. E aqui eu já tinha mostrado anteriormente. Um short do canal aí. Aqui, um mundaréu de patinete. Patinete pra adulto, tá? Essa é a bateria. Aqui embaixo vai o pack de bateria, né? Tá fechado, mas aqui embaixo vai uma bateria grandona. Deixa eu ver se eu mostro uma aqui pra vocês. Aqui, ó. A parte eletrônica do patinete e a bateria. Todos esses patinete tem freio a disco. Todos eles. Aqui tem prazer. Iluminado por LED aí, ó. A lampadadinha de LED. Descompressor aqui, galera. Gigante. Cinco cabeçotes. Tem dois desse. Dois compressores desse. Tem mais patinete pra cá. Deve ter uns 500 a 600 patinete aqui. Tem uns cilindros lá também pra vender. Cilindro de oxigênio, argônio. Enfim. Umas portinhas de alumínio aí, ó. Se tiver interesse. Se tiver interesse. Ah, outra coisa. Patinete também tem na caixa. Tá lacrado. Tem roda de reposição. Esses patinete aqui tem... É, tem roda de reposição. Vou mostrar pra vocês aqui como é que é a roda dessa. Esse aqui, peraí. Opa. Aqui. É uma borracha maciça. Bem resistente. Com engranagem. É. De um lugarzinho, tá vendo? Quem nunca viu, tá vendo de pertinho agora. Tem bastante aí, galera. É isso. Um abraço. Beijo. Fui, tchau. Ferro Velho não é tão grande, mas sempre tem bastante coisa. Galera, deixa um joinha se vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, de vídeo. Deixa aí nos comentários. A gente vai estar sempre fazendo novos vídeos em novos Ferro Velho. Quero mandar um abraço pro meu amigo o Passarote, né? Que ele é especialista. Ele já é bastante conhecido nesse ramo aí de Ferro Velho. Ele que viaja muito, vê muito. Inclusive, ele já esteve aqui no Rio de Janeiro, na feira do rolo de São Cristóvão. E ele roda muito Ferro Velho em São Paulo. Então a gente tá fazendo um videozinho aqui também no Ferro Velho. E é isso aí. Ah, aqui no Rio não tem muito Ferro Velho igual o São Paulo. É, não tem. Mas a gente vai sair andando aí, procurando vários Ferro Velho. Um abraço. Curte, compartilha. E dá aquele joinha. Deixa o like. Fui. Trabalhar que é melhor. Tchau, tchau.